DRAGON BALL Z O jogo possui dezenas de excelentes títulos para todos os consoles. A fase clássica do anime possui poucos jogos, que em sua maioria poderiam ser mais divertidos. Destes poucos, o que traduz a melhor aventura do jovem Goku é Dragon Ball Advanced Adventure, lançado em 2004 para o Game Boy Advanced. Trata-se de um game de plataforma com elementos de beat'em up e com algumas lutas inversas e alguns chefes do jogo. O jogador controla Goku por quase todas as fases clássicas do anime. A narrativa parte desde o encontro de Bulma até a luta final contra Piccolo Daimao, deixando de lado o arco final da história do Tekashi Budokai, o torneio de artes marciais, onde Goku tem uma batalha incrível contra Piccolo Jr. Um dos pontos altos do título é o fator gameplay, variar de acordo com o momento que está sendo representado na história e alguns momentos da aventura, como a fuga do castelo de Pilaf, a invasão de Goku à torre da Red Ribbon. Temos um beat'em up clássico com sessões de plataforma, quando o herói persegue o long transformado em foguete. Temos uma luta nos ares onde Goku está na sua nuvem voadora. Nos treinamentos com o Mestre Kami, temos alguns minigames, mas o prato cheio principal do sistema de batalha, que ganham a encorpada em algumas lutas após o treinamento do Mestre Kami. Em as lutas comuns contra capangas ou chefes menos importantes, o jogador pode fazer combinações de soco e chute e usar seu poder especial, o lendário Kamehameha. O bastão mágico também é um importante aliado ao longo do jogo. Com ele, é possível atingir vários inimigos em golpes aéreos e também atacar vários capangas ao mesmo tempo, além de devolver as balas dos vilões armados, que vão em sua direção. Se a situação apertar, também é possível fazer uma combinação de rodando o bastão mágico junto com o Kamehameha. O resultado é um golpe muito poderoso. Em termos visuais, este é um dos games mais bonitos baseado nesta fase de Dragon Ball. Os artistas capricharam na animação, que consegue transmitir o feeling da série. Isso pode ser notado principalmente nas lutas um contra um. O jogo possui sprites bem feitos e bem animados, e cenários bem desenhados, além de ter cores vibrantes e atraentes. A jogabilidade é bem simples. Podemos andar lentamente, temos um botão de pulo, um botão de soco e um botão para carregar o Kamehameha, e o último que serve para dar um combo de ataque com o bastão. Basta sua barra de energia estar cheia. Além dos golpes tradicionais, nós também podemos utilizar o bastão mágico para subir e algumas plataformas mais altas. O modo aventura pode ser finalizado em poucas horas, entretanto, o game oferece diversos extras que incentivam o replay. Dentre estes extras, destacam-se o modo 1-1-1, que é um 1 contra 1, que é equivalente ao modo arcade de jogos de luta, e o modo extra, que é liberado após o jogador concluir o game uma vez, permitindo a ele que revisite os cenários e acesse áreas que estavam bloqueadas, para pegar novos itens. Nesse último, são liberados vários personagens do game, para ser controlado, inclusive vilões como o Piccolo Daimao. Para um jogo de portátil, a riqueza de detalhes do jogo chama a atenção. São todo 30 personagens jogáveis. Para desbloquear, alguns personagens precisam de zerar duas ou três vezes para conseguir liberá-los. Quatro modos de jogo, sendo dois deles liberados após o término da história. E apesar de repetir bastante os sprites dos inimigos, os detalhes em personagens como Tenshihan, Yantia, Piccolo, Taupai-Pai e Kuririn, até a troca de roupa de Goku durante a jornada, mostra que o jogo não mediu esforços para emergir na história de Goku e companhia. A batalha contra a Red Ribble chega aos ares com gameplay dinâmico, animações fluídas, uma imersinividade de personagens jogáveis, Dragon Ball Adventure para Game Boy Advance, pode ser considerado o melhor game baseado nas histórias da infância de Goku, com a trilha sonora simples, mas agradável, uma jogabilidade viciante, uma boa exploração, alto fator replay. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera, bora aí se inscrever para ajudar esse humilde canal. Valeu, falou, até a próxima, tudo com Deus e... Ui! Tchau, tchau!